E lá vamos nós novamente. O problema estava na internet, o problema não estava na plataforma, o problema não estava no computador nem no programa, o problema estava na internet. Eu acredito que o som ainda esteja funcionando, vamos ter fé nisso. E hoje vamos falar sobre um assunto que dá muito problema e é muito polêmico no mundo da matemática, acima do, digamos assim, oitavo ano, esse assunto já começa a dar problema. Então a gente vai estar começando a conversar sobre isso nesse momento. Hoje, nossa live vai ser voltada para a matemática e eu acredito que você vai sair daqui mais feliz do que entrou. Hoje é sexta-feira, então eu não espero que essa live bombe, eu espero que as pessoas consigam ver depois, quando eu for correndo, como eu falei, ela fica 8 horas. No Instagram eu não sei, é um teste que eu estou fazendo. No Instagram, infelizmente, eu ainda não sei como eu vou trabalhar para ela estar funcionando, focalizada aqui. Eu acredito que eu posso fazer alguma coisa depois. Porém, entretanto, todavia, quem entrar no Instagram, dá uma olhada no Facebook, se quiser acompanhar. Tá bom? Deixa eu só tirar esse cursor verde daqui, que me irrita profundamente. Um minuto. Um minutinho. Excelente. Maravilhosamente. Totalmente demais, como eu já diria aquela música. Deixa eu ver se no outro programa ainda ficou aqui. Eu tenho que capturar novamente a janela. Sem problema algum. Espero que o áudio esteja funcionando. A conversa de hoje, ela é um pouquinho mais pesada do que o normal. Mas eu acredito que, como a galera é boa, vocês vão pegar rápido. Só organizar aqui para poder ficar certinho. Organizando aqui. Para ficar perfeitamente. E estamos lá. Estamos funcionando perfeitamente. Tudo ok aqui. Beleza? Vamos falar primeiramente sobre o triângulo pitagórico. O que é o triângulo pitagórico? Pitágoras foi um cara que foi muito conhecido. Na verdade, existia uma sociedade no Egito chamada os pitagóricos. Essa sociedade, ela trabalhava com a matemática. Antigamente, achavam que a matemática era de outro mundo. Eram de deuses, eram de demônios. E aí, o que acontece? Eles conseguiam prever algumas coisas através desse raciocínio matemático. Mas não era por causa de deuses, demônios e tal. É por causa da lógica. A matemática é a primeira filosofia que aparece no mundo. A matemática é um negócio assim, de outro patamar mesmo. Eu gosto da matemática. Acredito que você também deva gostar da matemática. Então, o que acontece? No Egito, eles sempre gostaram de pirâmide, certo? Só que eles tinham um pequeno problema. Como é que eles iam criar triângulos que fossem semelhantes no futuro? Tales já tinha proposto sobre lados semelhantes. Porém, Pitágoras foi desafiado da seguinte forma. Pitágoras e Tales foram desafiados parecidamente. Mas Pitágoras teria que comprovar qual é a relação entre os três lados do triângulo. Então, essa relação, essa historinha que contaram, ela vem do seguinte. Você colocando um cubo, no caso, aqueles cubos que, de acordo com a historinha, os hebreus levavam para fazer a pirâmide. Então, você colocava um cubo aqui, um cubo aqui e um cubo aqui. Eles tinham que se encostar somente às bordas, tá? Somente às bordas. Então, sempre ia aparecer um triângulo ali no meio. Está vendo? Essa área pintada, deixa eu ver se o Ti tem alguma outra cor aqui. Eu tenho o verde. O verde, como eu falei ontem, ele tem um espectro de cor de luz diferenciado. De repente, você não vai conseguir ver o verde 100%. Mas se você conseguir entender que está pintado aqui, ok. Maravilhosamente bem. O que que acontece? Quando você vê de cima esses cubos, eles parecem assim, ó. E aí, ele viu o seguinte. Que, se ele pegasse um quadrado de três, um quadrado de quatro, o outro quadrado dava cinco. Tá? Essa letrinha ficou um pouco feia. Eu vou dar um grau nela aqui para ela ficar perfeitamente para você, meu amigo. Para você, tudo de bom. Tudo de bom no meio do coronavírus. Sexta-feira tem o quê? Tem saída? Não. Logicamente que não. Tem que ficar em casa, né? Se tem que ficar em casa, então vamos ficar fazendo uma coisa boa aqui, estudando matemática. Três, quatro e cinco. Não sei se ficou pior, se ficou melhor. É porque eu estou escrevendo assim. Mas ok. Vamos lá. Esse aqui, deixa eu passar. Quando ele viu três, quatro, dava o cinco, ele começou a pensar várias coisas. Ele falou assim, pô, uma das coisas que eu raciocinei é a seguinte. Ele foi juntando, tá? Quadradinhos. Esses quadradinhos tinham uma unidade. Assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Só que esses quadradinhos que ele foi juntando, ele foi juntando conforme a área, conforme a superfície. Então, a gente pensa no quadrado, né? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tem que ter quatro para baixo. Um, dois, três, quatro. E aí, ele foi fazendo dessa forma. Foi juntando. Juntou aqui agora com três, ó. Um, dois, três. Então tem três aqui. E aí, ele viu que ficava cinco aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco. E aí, ele colocou os cinco. Só que nisso, o que ele percebeu? Que aqui apareciam dezesseis e aqui apareciam nove. E olha que coisa. Dezesseis mais nove. É igual a vinte e cinco. E vinte e cinco é exatamente o número de palitinhos, ou de quadradinhos que aparecia ali. Vinte e cinco. Ele viu que essa superfície era um quadrado. E aí, começou a elaborar dessa forma. Se você pega a área desse quadrado aqui, é nove. Três ao quadrado dá nove. A área desse quadrado aqui é dezesseis. Quatro ao quadrado dá dezesseis. Então, se você somar essa área com essa área, vai dar a área do terceiro quadrado. Essa foi a primeira lógica. Vou apagar isso daqui, para não ficar tão feio, tá? Foi a primeira lógica que ele encontrou na relação desses triângulos retângulos, né? O que são triângulos retângulos? São aqueles que possuem um lado com noventa graus. Até aí, tranquilo. Deixa eu ver aqui se o mixer está legal. Beleza. O que acontece? Ele, começando a descobrir isso, ele descobriu que se você pegasse um lado ao quadrado mais um lado ao quadrado, a soma seria o terceiro lado ao quadrado. E isso a gente conhece como o quadrado dos catetos. Por que catetos? Porque catetos vem de cantos. Então, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ele conseguiu provar isso através da história do quadrinho, através da soma das áreas. Então, voltando, voltando, não esqueça, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, lado ao quadrado, lado ao quadrado é igual ao terceiro lado ao quadrado. Isso foi comprovado através do triângulo. Legal. Show de bola. Esse é o Pitágoras. É aquele negócio que a gente nunca vai esquecer, que nunca vai ser apagado na sua vida. Vamos lá. Segundo, a lei dos senos. Depois dessa relação, começou a relação entre lados. Como funcionava a relação entre lados? A relação entre lados funcionava da seguinte forma. Se você tinha uma hipotenusa, a hipotenusa é o maior lado. A hipotenusa sempre vai estar de frente para o ângulo de 90. Então, guarda essas informações, que vai ser importante. Se a hipotenusa é o maior lado e sempre está de frente para o ângulo de 90, como a gente calcula a relação entre os catetos. Será que só essa relação é válida? Não. Eles começaram a pensar o seguinte. Esse ângulo aqui, ele possui a seguinte relação. Se você pegar o ângulo de frente para ele, igual a gente estava falando da hipotenusa, que é de frente para o ângulo de 90. Eu vou até colocar ele de vermelhinho. Vou chamar ele de... teta. Só para ser diferente. A gente chama sempre de letra grega para poder diferenciar. Esse ângulo teta, ele tem uma propriedade, que é qual? O lado que está de frente dele tem uma relação com a hipotenusa que vai significar ele. Essa relação é o cosseno. O cosseno do ângulo, nada mais é, o cosseno do ângulo teta é igual, perdão, seno. Primeiro eu estou falando de seno, depois eu falo sobre o cosseno. As relações são similares. Seno, porque eu falei do ângulo da frente. Do ângulo teta é igual ao ângulo que está de frente, seno é cateto oposto. Cateto oposto. Por que oposto? Porque ele está de frente. Uma pessoa está oposta a você quando ela está de frente a você. Não quando ela discorda da sua opinião. Quando ela está de frente a você. Então, cateto oposto, sobre quem? O maior lado, o lado mais importante, a hipotenusa. essa relação do seno é que mudou a humanidade do Egito para cá. E o cosseno? O cosseno, olha o nome, cosseno de teta, é o cateto adjacente. O que significa o nome adjacente? Adjacente é próximo, é junto. Então, ele faz parte desse ângulo. Está vendo? Sem o lado C, o ângulo não existiria. São os dois lados que formam o ângulo. Olha, lado C e lado A. Então, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Percebe? Seno, cateto oposto, sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, sobre hipotenusa. Até aí, tudo bem. Tudo legal. Tem bastante exercício sobre isso. A gente vai poder fazer os exercícios. Os exercícios já estão aí na descrição e a gente vai começar a fazer isso daqui a pouco. Tá? Primeiramente, a gente está falando sobre a matéria. Tem duas pastas. A primeira pasta, a gente vai trabalhar só isso. E a segunda pasta, essas duas partes. Tá bom? Como a primeira e a segunda pasta são para várias turmas e é um remember para você que vai fazer o Enem, porque vai ter Enem esse ano, com corona ou sem corona, vai ter Enem. Já foi descartada a hipótese de tirar o Enem. Então, você precisa saber. Isso daqui, você vai usar no oitavo ano. Você vai usar para fazer uma prova de Cefete. Isso daqui também, principalmente. Isso daqui também. Mas, esses dois aqui, eles vão te dar mais importância do primeiro ano em diante. Então, vamos lá. Vamos guardar esse conhecimento porque ele é altamente importante. Tá bom? Lei dos Senos. O que é que a Lei dos Senos enuncia? A Lei dos Senos é um pensamento muito simples. ela vem da Lei Angular de Thales. O raciocínio é muito parecido. Por quê? Ela relaciona lado a ângulo. Lado a ângulo. Ou seja, se aqui eu tenho um ângulo, eu estou falando o seguinte, que a relação desse ângulo com esse lado tem que ser igual à relação desse ângulo com esse lado. A Lei dos Senos ela prova essa relação como? ó, aqui o tio colocou lado Z ângulo gama é esse peixinho morto. Então, o seno de gama sobre Z ou Z sobre seno de gama vai ser igual ao Y sobre seno alfa. Lado sobre seno lado sobre seno Lá C Lá C lado sobre seno lado sobre seno Lá C Lá C muito simples muito tranquilo a gente vai utilizar essa é uma das leis que pouco a gente utiliza não é que a gente nunca utilize a gente pouco utiliza por quê? Você consegue utilizar outros argumentos matemáticos geralmente para realizar o achado que você necessita ou a incógnita ou qualquer coisa mas isso daqui é muito importante quando a gente fala sobre semelhanças olha como é que ele está falando lado sobre ângulo lado sobre ângulo né agora a relação do ângulo é importante lembrar que não é cosseno não é tangente é lado sobre seno lado sobre seno então isso funciona eu acredito que até aí está muito simples e muito tranquilo a gente já consegue fazer os exercícios da parte 1 e da parte 2 até aqui beleza agora eu preciso da sua atenção absoluta por quê? a gente vai utilizar o conceito de Pitágoras o conceito de seno e cosseno para realizar as grandes tarefas de Hércules os grandes exercícios que precisamos resolver na humanidade isso vem da onde? isso pensa no que? era o seguinte acompanha contigo aqui está vendo o triângulo preto aqui? esse triângulo preto aqui não tem um ângulo de 90 e aí você fica desesperado por quê? você não sabe resolver sem um ângulo de 90 você precisa do ângulo de 90 para usar Pitágoras só que aí que está Pitágoras é um caso específico de uma relação para comprovar toda a relação você precisa de algo que englobe mais do que Pitágoras então você precisa de alguma coisa que englobe muito mais apenas do que esses dois lados aqui você precisa de uma relação que englobe também os ângulos beleza eu coloquei um ângulo vermelho dois lados vermelhos para poder ele dar um triângulo retângulo olha o triângulo retângulo bonitão aqui se você encaixa esse pedacinho vermelho ele virou um triângulo retângulo maravilhosamente o ângulo de 90 maravilhoso só que aí o que a gente pensa? eu tenho esse triângulo retângulo grandão preto e vermelho todo flamengo beleza quais são as regiões do triângulo desse triângulo misto que a gente está falando A é hipotenusa porque ela está de frente ao ângulo de 90 certo? E mais C é um cateto e D também é um cateto até aí tudo bem? tranquilo? se tiver dúvida manda mensagem para o tio porque o tio vai responder tá beleza? então A ao quadrado por Pitágoras lembra? hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado então hipotenusa ao quadrado A ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado A ao quadrado é igual a D ao quadrado mais E mais C ao quadrado até aí beleza tranquilo você consegue fazer isso o triângulozinho aqui tá vendo? a gente tem dois triângulos a gente tem um triângulo grande preto e vermelho e a gente tem um só o vermelhinho então vamos pensar só no vermelhinho? vai ficar mais legal ó pelo vermelhinho a gente tem B ao quadrado é igual a D ao quadrado mais E ao quadrado que foi o que se escreveu aqui tá bom? isso são duas relações que a gente tirou de um retângulo de um triângulo apenas tá? vamos com calma vamos começar a substituir né? ó aqui eu tenho o que? um produto notável E mais C ao quadrado é igual a soma ao quadrado como é que a gente faz? quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo o quadrado do segundo isso aqui emociona a galera no sétimo ano de uma forma que, poxa, meu amigo e aí, beleza só que olha o seguinte B ao quadrado igual a D ao quadrado mais E ao quadrado vamos reduzir? concorda comigo que reduzir é melhor? então B ao quadrado igual D ao quadrado mais E ao quadrado aqui eu tenho D ao quadrado e E ao quadrado então ao invés de escrever os dois eu vou escrever apenas B ao quadrado então A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2E vezes C até aqui até aqui tá ok? tá legal? tá maravilhosamente bem então aqui eu vou ter a primeira parte A ao quadrado igual B ao quadrado mais 2 vezes E vezes C mais C ao quadrado agora vamos pensar no seguinte a gente tem uma relação que a gente pode utilizar através desse triângulo pequeno que são as relações de seno e cosseno que o tio falou no início do vídeo o vídeo hoje é curto porque eu descobri que eu só tenho meia hora com a câmera então ela precisa funcionar 100% depois a live no no Instagram ela funciona à vontade só que eu ainda não sei como é que eu ligo ela diretamente no computador né? então ficaria muito mais tranquilo mas de repente eu vou fazer a do Instagram resolvendo de repente eu vou abrir uma live no Facebook resolvendo só os exercícios tá? vamos lá vamos com calma que a gente vai chegar longe ó voltando a relação que a gente vai usar é nesse triângulozinho vermelho o tio desenhou esse triângulozinho aqui ó piu 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 bonitinho tá ele aqui ó o ângulo teta tá vendo? antes eu tinha um ângulo alfa que era maior do que 90 né? mas agora eu tenho um ângulo teta que é o que? o su 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 ple mento o tio até escreveu errado isso é su 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 ple mento su ple mento o que é o su suple mento é o quanto falta o quanto você soma para dar 180 suplemento 180 complemento 90 replumento 360 até aí tranquilo maravilhosamente bem então eu tenho aqui o triângulo é um triângulo retângulo posso usar a mesma coisa porque eu já usei Só que agora eu vou escrever em forma de seno e cosseno. Quem eu vou usar? Eu vou usar o cosseno, primeiramente. Cosseno de teta, que é esse ângulo aqui, é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E se fosse o seno? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Só que percebe, eu não tenho D nessa segunda parte, então não tenho por que usar o seno. Eu não tenho por que usar uma relação com o D. Eu preciso tirar esse E. Para eu tirar esse E, eu só posso usando o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, E sobre B é igual a cosseno teta. Tranquilo, né? Então, eu poderia colocar o seguinte. E, se eu deixo E aqui, passo B multiplicando por outro lado, é igual a B vezes cosseno teta. Posso colocar isso aqui, não posso? Fica tranquilamente bem. Só que ainda tem mais uma propriedade que eu posso usar. Por isso que esse vídeo é tão importante. Por isso que esse vídeo você precisa rever, 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 rever. Porque o tio está explicando como é que se chega nas coisas. No exercício, você vê a aplicação delas. Você vê o papum. Aqui você entende. Aqui é a filosofia por trás. É o pensamento. É o raciocínio por trás das coisas. Ah, então. Voltando. Lembra que eu falei? Existe uma propriedade entre os ângulos suplementares. Que propriedade é essa? Se você tem dois ângulos somados, onde teta e alfa são suplementares, cosseno do teta é igual a menos o cosseno do alfa. Então, por essa propriedade, ao invés de escrever cosseno teta, eu escrevo menos cosseno alfa. Então, aqui fica duas vezes B, vezes menos cosseno alfa, mais C ao quadrado. Olha que legal. E a gente vai ter o quê? Exatamente isso. Exatamente isso. Duas vezes B, vezes C, vezes cosseno alfa e o menos. O menos a gente colocou aqui. Mais com menos, menos. Conseguiu compreender? Conseguiu ir? Se não conseguiu, me fala que a gente faz um vídeo de bate-bola rápido, só no Instagram ou uma live bem curtinha no Facebook, para ver se você conseguiu entender exatamente aquilo que a gente estava falando. Agora eu vou resolver os dois exercícios, né? E vou abrir uma live só para resolver o exercício. Tá bom? Tá bom?